Olá, bom dia! Uma expedição em busca do passado. O repórter virante de hoje, o trabalho dos arqueólogos na Baixada Maranhense. A missão, esgatar fragmentos de um povo que viveu na única palafita pré-histórica do Brasil. O mapeamento dos sítios arqueológicos e a descoberta dos esteiros. Tocos de madeira que davam sustentação às casas construídas sobre as águas. O que as peças retiradas da lama podem dizer sobre o que seriam os primeiros habitantes da Amazônia Brasileira? Qual a ligação deles com os índios americanos? E você vai conhecer o único muiraquitã híbrido, registrado pela arqueologia brasileira, achado aqui no Maranhão. A estação seca está longe do fim e uma planície lamacenta agora domina o norte do Maranhão. Rios e lagos secaram, os banhados evaporaram e a vida agoniza nas águas turvas. O Pantanal Maranhense se tornou um imenso deserto. E um fascinante tesouro arqueológico ressurge das profundezas dos lagos que minguaram no verão amazônico. A expedição científica cruza de carro a rota dos barcos. O destino dos arqueólogos da Universidade Federal do Maranhão é o rio Turiasu, em Santa Helena, na Baixada Maranhense. 2015 foi o ano mais quente em todo o planeta, segundo a NASA, a Agência Espacial Americana. E aqui, a crise do clima acabou revelando vestígios de um tempo remoto, que ficaram submersos há pelo menos 1.200 anos. São fragmentos de cerâmica e rocha deixados pelos primeiros povos da Amazônia brasileira. Uma gente que vivia em palafitas erguidas em cima dos lagos. Quem eram? Como viviam? E por que nos lagos? Ainda são perguntas que a equipe chefiada pelo arqueólogo paulista Alexandre Navarro, da Universidade Federal do Maranhão, tenta responder. Vós graduado pela USP, a Universidade de São Paulo, o Navarro tem doutorado em arqueologia. Esteve por quatro anos em Chichinitza, uma cidade arqueológica maia no estado mexicano de Yucatã. Chichinitza foi fundada por volta dos anos 435 e 455 a.C. Há cinco anos segue as pegadas dos povos pré-históricos do Maranhão, que deixaram vestígios únicos, ainda não encontrados em nenhum outro lugar do país. As escavações são dentro da água, com muito rigor científico. Primeiro são feitas o que os pesquisadores chamam de quadrícolas, esses pequenos espaços delimitados com estacas e fios. Os arqueólogos usam sinais de satélite para mapear o espaço onde é achado cada fragmento, e assim fazem o inventário minucioso de todo o sítio. Cada fragmento removido da lama é um registro valioso de um passado medido na escala remota do tempo. Essa peça esteve aproximadamente 1.200 anos submersa no lago, ou seja, há 1.200 anos ela está enterrada no fundo do lago, somente agora que ela foi retirada. De algum modo favorece ou prejudica a conservação? Favorece bastante, porque a água, o meio aquático, ele fossiliza, é como se ele fossilizasse o material arqueológico, inclusive a pintura que fica muito bem preservada. Então a partir do que está representado aqui é que nós vamos em laboratório fazer o desenho, e depois nós vamos começar a estudar para buscar entender o que é que estava representado aqui. Qual a importância disso? É para a gente saber, nós temos mais uma informação de que esses povos estavam em contato com outros povos da região da Amazônia, ou até mesmo da região do Caribe. Muitos traços geométricos que aparecem aqui são traços geométricos compartilhados por outras sociedades diferentes dessas, que viviam lá na Foz do Amazonas, por exemplo, como os Marajoaras, nesse mesmo período, ou então povos que viveram no Alto Amazonas, já chegando quase na região do Peru, e também por povos que viviam na América Central e no Caribe. A partir da comparação desses desenhos, nós podemos traçar panoramas gerais, se esses povos tiveram em contato ou não, e como é que foi esse contato. É preciso olhar treinado da ciência para decifrar os sinais de uma sociedade que não usava escrita. E estas minúsculas fissuras deixadas nos cacos de cerâmica é que acabaram revelando uma das pistas mais importantes encontradas até agora pela expedição. São fissuras da tradição borda incisa, associada aos povos zaruaki. Os zaruaki foram os primeiros índios americanos a manter contato com os europeus. Os achados confirmam pela primeira vez uma relação direta da cultura material com os zaruaks, que também seriam dos primeiros grupos humanos a povoar a Amazônia brasileira. As gravuras e os desenhos impressos na cerâmica estão ajudando os arqueólogos a refazer a rota desses povos, desde a costa da Flórida, cruzando o Caribe, a Venezuela, Colômbia, o Peru, o Suriname, até chegar ao Brasil pelo rio Arenoco. As escavações no norte do Maranhão começaram há três anos. Já foram mapeados cerca de 20 sítios arqueológicos, ao longo dos rios Turiaçu e Paruá. Além dos cacos de cerâmica e das ferramentas primitivas feitas de lascas de pedra, outro vestígio dos índios pré-históricos no Maranhão são esses tocos de madeira, que ficaram submersos nos lagos durante mais de um milênio e agora ressurgem com a redução dos níveis de água dos lagos do Pantanal Maranhense. Olhando assim, o que parece ser madeira velha estragada pelo tempo é, segundo os arqueólogos, o que restou de uma imensa aldeia indígena com mais de 1.200 anos. Aqui teria existido uma das maiores estearias do país. O mapeamento de cada um dos esteios que ficaram fincados na lama permitiu que fosse feita a reconstituição do que seria uma aldeia do povo Aruaque. Imensas ocas cobertas de palha erguidas em cima de esteios, bem no centro dos lagos. Essa estearia na bacia do rio Pericumã seria uma palafita com 10 hectares, área equivalente a 10 campos de futebol. Os arqueólogos mapearam 167 esteios, mas a tocaria já foi bem maior no passado. Nós arrancamos bastante. Brastante. Bastante de pequeno? Nós arrancamos seguramente uns mil morão, uns mil esteios. É, naquela área ali a gente arrancou muito nessa área, tudo nessa área aqui. Pra quê? Nós arrancamos pra vender na época. Brastante pra vender, o comprador ele cortou, fez os toros curtos e rachou pra fazer faxina pra cerca de cercado. E de onde vem essa madeira? Aí fica a pergunta que eu não sei de onde vem. Daqui da região, a gente... Eu digo que não porque quando eu me entendi, essa madeira nessa área aqui não tem essa madeira com o âmbito que ele tem aqui. São 167 esteios somente que restaram por conta da ação predatória ao longo de todos os séculos. Possivelmente era um lugar muito importante, porque era um local com uma grande densidade demográfica. Possivelmente aqui viviam milhares de pessoas e particularmente é um lugar muito importante pra mim. É um lugar assim que me desperta muita emoção pela sua grandiosidade. Eu fico imaginando, por exemplo, à noite, né? As milhares de pessoas recolhidas em suas casas, as canoas atracadas e as labaredas de fogo que deviam ter, né? Pra iluminar a noite. Portanto, era um sítio de grande dimensão. A seguir, como os fragmentos encontrados pelos arqueólogos podem ajudar a recontar a história dos povos que habitaram as estearias da Baixada Maranhense, a gente volta já. As escavações no Pantanal Maranhense revelaram que a vida nas estearias dos lagos, no norte do Maranhão, era cercada de crenças e rituais religiosos. Pela primeira vez, os pesquisadores ficaram sabendo onde e como os índios pré-históricos sepultavam os mortos. Uma novidade para a arqueologia brasileira. Estamos agora num lugar sagrado. Testemunhamos um achado raro. A descoberta de urnas funerárias. Ao lado de cada uma delas, fragmentos e vasos de cerâmica usados em oferendas e rituais. Cada caco desenterrado é parte de um enigma, cuidadosamente desvendado pela ciência. O único tipo de informação que nós temos aqui é da cultura material. Cultura material é o nome que nós damos a esses vestígios. É o que define a arqueologia. A arqueologia é o estudo da cultura material dos nossos povos antepassados. Como eles não tiveram escrita, a única maneira de registrar o passado deles é a partir dos objetos e dos artefatos que eles deixaram. Bom, como nós podemos inferir que aqui é um cemitério? É um sítio, como nós podemos observar, que ele está numa parte mais alta. Ou seja, mesmo quando chove, essa área não inunda. Então, esse tipo de achado é muito importante porque responde a uma das principais perguntas que nós tínhamos. Onde aqueles povos estavam enterrando os seus mortos? Não era no lago. Os arqueólogos tentam entender como era o modo de vida nas estearias ao longo do rio Turiaçu. As urnas funerárias com rituais e oferendas indicam que já naquele tempo se acreditava que existia uma vida após a morte. As urnas encontradas até agora estavam enterradas em Florante, a menos de mil metros do rio Turiaçu, em Santa Helena. O tempo e as erosões deixaram as urnas estilhaçadas. Ainda assim é possível reconstituir os rituais nas aldeias. As urnas tinham formas ovais, parecidas com uma panela de barro. Mediam, em média, 40 centímetros de profundidade. Portanto, não cabia um corpo. Além do que, o sepultamento em urnas era privilégio de poucos. Dos mais importantes na hierarquia das tribos primitivas. Geralmente, o que os índios faziam? Existiam algumas técnicas. Primeiro, quando a pessoa morria, elas eram inumadas. Primeiro, elas eram enterradas diretamente no solo. Depois que o corpo se decompunha, eram retirados os ossos. Uma vez retirados os ossos, eles podiam fazer a queima desses ossos. É um tipo de exocanibalismo. Eles retiravam os ossos, queimavam. E as cinzas eram depositadas dentro dessas urnas e elas eram enterradas. Ou seja, as urnas nunca são evidências de enterramento do corpo humano com a carne. Os mistérios desse passado remoto aguçaram a curiosidade de Elton. Ele está concluindo história na Universidade Federal do Maranhão. Foi seduzido pela arqueologia. É bastante gratificante para mim, como maranhense, poder estar diante de uma possível sociedade que tenha construído algo de tamanha complexidade. Então, até para evidenciar e também para a gente estar, de alguma maneira, refazendo esses campos, esse modo de fazer da historiografia brasileira em relação a esses povos. Flávio nasceu e cresceu no Pantanal Maranhense. Os esteios que brotam dos lagos na estação seca sempre foram um grande enigma para ele. Um enigma que está ajudando a desvendar agora. Flávio também está concluindo a graduação de história na Universidade Federal do Maranhão. E quer compreender o próprio passado. Eu já posso enxergar com outro olhar, né, esse povo que viveu há milhares de anos aqui na Baixada Maranhense. Muda também a tua compreensão desse lugar. Sim, sim. Um local que hoje é um local muito pobre, né, mas que há muitos anos atrás era um local assim... de muita riqueza para aqueles antigos povos. Nos sítios primitivos está nascendo uma nova geração de arqueólogos. José de Ribamar Júnior achou, nas escavações das estearias, lições que vão servir para a vida toda. Muitas vezes a gente pensa que a nossa maneira de estar no mundo é a correta. Então, os outros é que tem que se moldar ao meu jeito de estar no mundo, né. Então, se eu estudo arqueologia e estudo história, eu percebo essa diferença, essa alteridade, essa variedade de culturas, de civilizações, né. Isso me ajuda a lidar melhor com o outro. Além de respeitar o outro, admirar o que o outro faz também. O fazer das tribos primitivas, que ficou eternizado nas estearias, ainda é um enigma, mas que lentamente vai sendo revelado. No próximo bloco, o trabalho dos pesquisadores no registro e reconstituição gráfica das peças e um achado histórico para a arqueologia brasileira, registrado aqui no Maranhão. A gente volta já. Música A vida nas estearias, assim como nas cavernas da Idade da Pedra, dependia do uso de lascas de pedra. Uma arte primitiva, que ficou eternizada ao redor dos lagos no norte do Maranhão. A expedição científica dos arqueólogos da Universidade Federal do Maranhão também achou vestígios dos índios pré-históricos nestas rochas. As fendas, os contornos, os estilhaços de rocha, são evidências de que naquele tempo a vida nas estearias ainda era bem primitiva. Música Uma das características da bacia hidrográfica do rio Turiaçu é a ausência de afloramentos rochosos. Aqui é uma exceção. Como nós podemos observar, todo o meio circundante é caracterizado por essas formações rochosas. São várias pedras que estão localizadas aqui no entorno. Os índios, portanto, vinham para cá e realizavam as suas tarefas de confecção de matéria-prima para obtenção de ferramentas. Então, eles cortavam as pedras, retiravam essas pedras, as lascas, levavam para as suas aldeias e lá faziam os instrumentos que eles usavam no seu cotidiano. E como é possível saber disso? Por exemplo, aqui nós temos essa rocha. Ela está toda modificada pelo homem. Por exemplo, a gente vê que a superfície dela, ou seja, a ponta, foi retirada uma grande parte. A maneira como ela foi retirada, a gente vê que os ângulos da peça, eles estão uniformes. Possivelmente, não foi a natureza que fez isso. Foi o homem. Como? Através de golpes. A oficina das pedras lascadas de Santa Helena já foi toda mapeada pelos arqueólogos. Todo o material escavado durante as expedições foi levado para o laboratório da Universidade Federal do Maranhão. Assim que as peças chegam dos sítios, recebem tratamento científico. São lavadas, catalogadas, com indicação de origem, tipo de material. Análises em microscópio, por exemplo, revelam até que tipo de material foi usado para tornar a cerâmica mais resistente. Na maioria dos casos, organismos vivos, naturais dos lagos na época. A natureza era fonte de inspiração para as mulheres das estearias. Sim, segundo os arqueólogos, eram elas que cuidavam da cerâmica. Uma arte que lembra traços da cerâmica marajoara e a vida silvestre na Amazônia. E elas, as mulheres, eram reverenciadas em pequenas esculturas de cerâmica. Sempre muito femininas. Montar cada um desses achados é um desafio para a equipe toda. São milhares de fragmentos. E há todo um protocolo científico a ser seguido para recriar as peças. Talisson Silva tem a tarefa de fazer o desenho técnico das peças. Revelar como eram os objetos que nunca viu. A gente identifica em que grupo essa peça vai se encontrar. Se ela é uma peça meia calota, se ela é uma peça esférica. Então, também, desses dados da análise que vem na ficha da peça, a gente também usa no desenho. Então, através dessa análise em ficha, que é antes desse processo de desenho, eu também jogo essa informação no desenho. Tem fragmentos que não é possível desenhar, porque não possui borda. Então, eu só posso desenhar os fragmentos que possuem borda. Porque é através da borda que eu vou saber o diâmetro da peça. Programas de computador ajudam na reconstituição das pinturas, levando em conta os padrões de cada gravura. Esse é o trabalho de Thaís, graduada em História e apaixonada por design gráfico. Essa peça que eu estou segurando agora, ela tem um padrão de decoração deste lado, que não tem desse. Então, a partir desse padrão de decoração, desse lado, eu consigo reproduzir o que tinha no lado. Ao contrário. Da mesma forma, com esse caquinho que está faltando aqui, eu consigo perceber que havia um retângulo aqui. E por identificar esse mesmo padrão em outras peças, eu consigo reconstituir o retângulo que estava aqui e ver que ele se repete, não só nessa aqui, mas também em outras. À medida em que os desenhos vão ganhando formas, contornos e cores mais vivas no computador, vão surgindo novas dúvidas e perguntas que talvez jamais tenham respostas. A gente não tem contato com esses índios para perguntar para eles Oi, por que você fez esse tipo de pintura nessa peça? Por que você está usando esse tipo de tinta? Por que esse traço nessa peça, ele é maior, ele é menor? Mas o que a gente pode dizer é que essas peças amplamente decoradas, elas são peças basicamente usadas em rituais. Elas não devem ser uma peça de uso cotidiano, até porque uma decoração tão presente na peça, tanto pelo lado interno, quanto no lado externo, também tem um tipo de decoração, ela não é uma peça que vai ser levada constantemente ao fogo. Os achados nas estearias são tratados como patrimônio natural, raro e valioso, que pertence aos maranhenses. Cássia Betânia entrou na faculdade para ser educadora e quer tornar os conhecimentos da pesquisa ferramentas para transformar a vida dos nativos, sobretudo dos vizinhos das estearias que se tornaram parceiros da ciência, doando peças, indicando trilhas que levam aos sítios arqueológicos. Nós estamos aqui para ser agente, para tornar as pessoas agentes modificadoras do meio em que elas vivem. Então, assim, a partir do momento que você fala para aquela criança que esse caquinho que ela brinca tem um contexto, assim, um mundo dentro dele que ela pode usar ele de várias formas e que ela pode sair de lá, se formar e voltar para estudar aquilo e representar a comunidade dela, isso é uma coisa, assim, maravilhosa. Você está mudando não só a vida daquela criança, vai estar mudando a vida de todas aquelas pessoas que estão em volta, envolvidas nesse processo. As expedições nas estearias do Maranhão estão mudando os rumos do conhecimento sobre a presença humana no país. E as novas teorias podem ser confirmadas por uma raridade arqueológica. Um mui iraquitã de apenas 3 centímetros, um talismã de pedra semelhante ao jade, encontrado por acaso nas estearias do Maranhão. O mui iraquitã, segundo a lenda, era um pingente usado pelas amazônidas, um símbolo de poder das mulheres guerreiras da Amazônia. Para os arqueólogos, um amuleto que trouxe muita sorte. Este é o único mui iraquitã, é o primeiro mui iraquitã registrado que tem características diferentes. Ele tem o dorso batraquiano, em forma de sapo, mas ele tem a cabeça com traços bem peculiares, que são dois olhos quadrangulares e também uma antena. É o primeiro mui iraquitã com essas características registrado na arqueologia brasileira. Então nós estamos diante de uma peça que possivelmente é híbrida. Ela tem características tanto dos povos da região amazônica, como dos povos que viveram no Caribe, e também de povos que viveram nos contrafortes da região andina. Relíquias guardadas nas estearias do Maranhão. O Repórter Mirante termina aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho no G1 Maranhão. Um bom dia a todos e até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.